Não dá pra passar as férias sem a Fly, todos os consoles estão aqui Xbox 360, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One e uma grande, grande variedade de jogos Na Fly também tem os melhores computadores gamers e notebooks a preços imbatíveis E olha só essa promoção, incrível, tem jogos a partir de 17 reais E você já sabe né, a melhor assistência técnica está aqui na Fly Tudo em até 12 vezes no cartão, pode ligar 1,6 a 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 E aí